E aí pessoal, fazendo aqui uma gameplay de um jogo diferente, chamado HeroSide, ou Cid. Devo ter falado errado de qualquer jeito, mas beleza. Esse jogo que eu comprei na promoção faz um bom tempo já. A gameplay dele lembra um pouco o The Byte of Isaac, Só que esse game é mais RPG, e não é tipo, não é tipo, é um mapa grande, mas é só um mapa, não só um mapa, vai mudando depois. Bom, deixa eu mostrar a gameplay, vai. Bom, começando aqui, tem um player, single player, two player, só que aqui seria na mesma tela, e um line multiplayer, só que aqui não tá disponível ainda. E esse jogo, ele tá recebendo preços constantes. Então daqui se eu vier aqui, em Granoluxar, daqui tem aqui as classes, viking, paromancer, maxman, nômade, Reddack não passa a mínima da que porra é essa, pirata, necromancer e o samurai, só que o samurai não está disponível ainda, ele vai ser disponível. Eu tenho aqui alguns chars já feitos, só que eu vou fazer um novo aqui, só pra mostrar como é que é o jogo, ele pega o necromancer, que é o que eu não joguei ainda. E como ele é negão, eu vou chamar ele de Leite Moça. Saudades de Leite Moça, hein. Não! Leite Moa. Beleza, primeiro ato, que é o da floresta. Aqui tem os controles, WSD, uma personagem, a seta desataca, é tipo o Tebate Fazek, nossa, o tiro foi longe. Beleza. Aqui dá pra pegar uma primeira skill, deixa eu ver o que tem aqui. Beleza, essa daqui faz com que quando eu ataque, tem uma chance de jogar anímico pro lado, um lado aleatório. Esse daqui invoca um esqueleto Mauler pra lutar comigo. Vou pegar essa daqui, já que é o necromancer, né. Vê, como é que fica. Beleza, o jogo é assim. O jogo é dividido em waves de inimigos, ou seja, como é que é a palavra certa? É wave, mas tem outra expressão. Não se lembra agora. Filha da puta. O forte desse jogo, velho, é que de vez em quando você mata uns bichos, velho. Que nem agora, por exemplo, eles trocam uns negócios que você põe na tua cara. Nossa, velho. Me fodi agora. Ah, da hora. Aí eu pego uma poção que diminuiu minha vida. Me tomei no cu. As poções desse jogo são exatamente iguais ao The By the Fries aqui. Tipo, elas são um efeito aleatório. Deixa eu ver. Pô, 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 dano. E beleza. Aí, tipo, você pega uma poção que pode ter um efeito bom, ou pode ter um efeito ruim. E ela se repete no jogo inteiro. Só que se você pegar uma que tem efeito bom, Se você pegar ela de novo, você já vai saber o que ela faz. Ela não tem essa aleatoriedade constante. Vou ser que é o primeiro ato dos inimigos com topos. Eu não lembro que eu contava esse jogo, mas na promoção estava, se não me engano. Acho que era... 4, 6, é... Quanto mais era assim? Beleza, eu posso começar a nova wave, a nova onda de inimigos. Ou eu posso esperar que depois do tempo ela comece. Dá a space logo. Pode ver se... Esses Spings aqui no chão, São tipo armadilha dos inimigos. Só que é uma coisa meio escrota, sei lá. Porque teve uma vez, Que o boss se matou. Chegou o boss do... Da... Da Fajigas, assim, no mapa. E ele se matou nos Spings. É engraçado, mas acontece. Ah, deixa eu ocupar aqui, né? Deixa eu ver. Pode ir ocupando ataque? Peguei isso aqui, só para pariar um pouco. Aí, tipo... Aí, tipo... Como agora eu estou meio fraco ainda nesse tipo de jogo, Eu posso muito bem fazer os meus inimigos se matarem. Passando a nova wave. Tipo... Você vem por aqui, parece que é fácil. Mas, tipo... Lá pra frente vai ter, tipo... 300 inimigos ao mesmo tempo. Uns boss ridiculamente apelões. Tipo... Depois desse de ser esses joguinhos simples, É um tipo Dark Souls da vida. Vem de novo. Tipo... Pouco de attack speed. O chairo está daqui a pouco mais rápido. Esse boss dourado só vem com chave. Vem assim, quando parece que é... Parece que é, tipo... Dos mesmos criadores do Tempo de Friais aqui. Mas, tipo... Acho que é diferente. Uma wave. É, tipo... Eu vejo leite moa. Eu vejo leite moa. Esses bichos que vem, tipo... Com um nome em outra cor. Geralmente são... Não é, tipo, um boss. É um semi-boss. Agora esse é mais difícil para ele. Esse é mais pra frente. Tipo, nível comum, quase. Aí, agora o boss. Wave 6. Ele sempre spawna. No mesmo lugar que eu spawnei. Esse aqui é muito chato. Fica atacando mosca. Isso aqui é uma música chata que explode. Vai lá. Nossa. Submonei lá. Nossa. Vai mais um, hein. Eu submonei uma vez para me ajudar. Ele morreu em dois hits. Quer ver? Ó. Submar de novo. Ó. Morreu. Deixa eu solpar aqui. Força. É, vai ter que... Eu vou ter que... Não tá até aqui no cara. Isso vai depender do meu bicho. Vai ajudar em nada. Merda. Pior que eu não ia nem pro boss. Eu ia pro bicho que ele droppou. Ó. Ele tá de novo. Só que desce pegar um outro chaco que eu não tenha jogado ainda. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui o Brad Neck. Que é o único que eu não joguei ainda. Beleza. Deixa eu pensar no nome. Bom, vamos fazer mais uma homenagem. Só que dessa vez com esse cara... Tem cara de retardado. Vamos chamar ele de... Lolo. De Lorenzo. Não, Lolo Pin. Pronto. Beleza. Vamos ver como isso já funciona. Que eu não joguei pra ele ainda. Uma coisa... Eu acho bem estranho que o jogo é medieval. Esse cara... Esse cara é pra motocerra. Bom. Deixa eu ver aqui. Joga o 1. Colou o topo na direção. Esse aqui é forte. Nossa. Ah, bom. Achei que tinha errado. Mas beleza. Vamos jogar mais um pouco. Matar esses bichos com o toquinhos aqui do início. Eu nem sabia. É muito desgraçado esses bichos se matando, velho. Só ocupar aqui. Põe um pouco de dano. Põe um... Motolove. Caramba, eu peito de novo. Eu sou um deus em uma marvel de sábio moderno. É. Vou colocar isso aqui, né? Pra... Dar aquela habilidade bem básica. Um pouco mais de dano. Cacete, esse cara tem dano, hein? E esse negócio aqui? No caso aqui é um... É um Red Neste. Se eu não destruir isso daqui, eu vou começar a spawnar a rato até dizer chega. O Grito agora não está spawnando porque tem um vivo aqui do lado ainda, mano. Nossa, que demora, velho. Ó, uma cripta. Nesse jogo tem as criptas e tem as dungeons. Se você entra lá, a gente vai ter, tipo, bastante inimigo. E vez em quando pode ter, tipo, um enigma pra você resolver. Se põe um item no final da... Se você sair, claro. Bom, eu não aconselho pra você entrar lá se você der muito baixo porque é um saco pra sair de lá. É, tipo, a tela fica mais próxima de você e vem 300 inimigos de uma vez. Caralho de vício, entendeu? Vou tapar de novo. Isso daqui. Boa, é um pouco de ataque speed. Mais uma vez aqui, hein? No... Molotov. Eu sei que não é Molotov, mas é mais engraçado. O que essa poção faz? Eu não vou nem entrar aqui na cripta porque eu sei que... Eu vou me fuder se eu entrar. Eu tô level 4 e não quero peitar, tipo, o bicho level 50. Que é bem esse nível dos bichos que aparecem numa dungeon ou numa cripta. Deu as poções aqui. Uma vermelha. Opa, speed e... Ah, da hora. Eu pego uma poção aqui na minha velocidade e pego outra aqui e tiro a velocidade. Da hora. Muito interessante, Ju. O fora de você pegar a poção, velho, que, tipo... O teu chefe fica um tempo admirando ela. Nesse mesmo tempo você pode levar um hit, tipo... É, vai apanhar pra bicho. É um saco. Ah, duro que eu tinha mentado eu diminuí agora. Foda-se. Vou matar um bicho. Eu vou ocupar. Tá bom. Vou matar outro bicho. Eu vou ocupar. Olha a dificuldade. Aê. Beleza. Mais um motulove. Mais dano, vai forçar. Barulho da motocerra. Então, o jogo fica mais ou menos assim. É, ele é meio repetitivo mesmo. Mas eu acho ele legalzinho. Roupa na promoção. Então, me foda-se, né? Quatro reais por muito bem gastos. Mas eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui, hein? Esse aqui foi uma gameplays. O que? Nossa, esse bicho é muito chato, velho. Esse vídeo é um gospe. Fica um... Um veneno no chão, vai dano, 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 dano por segundo. Bom, deixa eu matar o boss. Tentar matar o boss, não. Aí eu termino o vídeo. Tá aqui embaixo. Essa bolinha azul que os caras jogam, velho. É um saco. Meu! Eu vou ter que matar esse cara no motulove. Aí. Mano pro meu foguinho. Dica! Matou o boss. Sai de perto dele. Tá, não pode saber, mas de vez em quando, velho. Ele estaca essas coisas que explode, que te matam em um hit. Tipo, o que aconteceu com outro char? É se você for, deixa eu ver. Cara, tipo, esse negócio de item é muito igual ao... Tempo na Fássica. Esse item aqui deixa com escudo. Tempo horário. Mas beleza. Depois eu vou continuar jogando esse char aqui. Deixa eu ver o que faz. Nossa. Mas beleza. O vídeo ficando por aqui. E até a próxima. Fui. Esse aqui foi o meu game principal com TDA mesmo. Que, tipo, não tenho nada pra postar hoje. Mas enfim.